Bom, eu quero voltar para as pistas, eu quero saber quando que você chegou, quando chegaram para você, quando você chegou e falou assim, vou correr de carro, você se lembra desse dia que você falou assim, minha primeira corrida, foi essa aqui, não vou esquecer nunca mais, e como é que foi, com que carro que foi e como é que foi o desempenho? Seis horas da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Onde que era o circuito? Na Barra da Tijuca, de rua, era um retângulo. Avenida das Américas? América. Jacarepaguá? É um retângulo. E um amigo meu, numa viagem de volta a São Paulo, eu estava guiando, o Fusca dele, ele disse, vamos correr de Fusca, você topa? Eu topo. Então ele arranjou um carro, que eu soube depois, era alugado. É o carro mais rápido do mundo, você sabe. Fizemos uma preparação nele, na escola técnica que eu estava, algumas coisas. Rebaixar o cabeçote. Escapamentos. Fizemos lá. Então é que ele correu com o logo da ETN, escola nacional. Entendeu? E o diretor era muito amigo meu, Celso Sulcal da Fonseca. Ele morreu já até. Então ele autorizou fazer isso lá. O carro da escola técnica, rapaz. Vamos fazer hoje uma feia, né? Sim, sim, sim. É uma coisa. Eu não sei se ainda tem hoje o desafio lá da engenharia. Eu acho que não. É, acho que não tem mais. Então eu fiz essa corrida, só que conheci meu amigo, a dupla, Gilberto Augusto, Correia Filho e eu lá, estreando. Estávamos bem, o carrinho andava direitinho. Quantos anos você tinha, Bob? Desculpa a pergunta. Desculpa interromper. Quantos anos você tinha? Não tinha 20 ainda. Que aventura maravilhosa. Não tinha 20 ainda. Eu sou de 42. Sim, sim. Foi 62. Então eu precisava fazer 20. É, perto de fazer 20. E aí, como é que foi a corrida? O carro andava bem. Nos colocamos bem na corrida. Mas aí o motor abriu, né? Quebrou o motor. Paciência. Acontece. Tem coisa que não dá para ultrapassar. E depois disso, não que você tenha pego gosto, mas você sentiu que você tinha uma aptidão. Claro. E aí? E essa aptidão, sabe qual era também? Treino. Sabe onde? Onde? Circuito da Gávea. Sem estar fechado. Na serra. Aberta. Naquela época. Não tinha tráfego nenhum. Sim, sim, sim. Eu andei lá de carro. Pista aberta. Onde foi, né? Pista de concreto toda. Uma beleza. Então eu vivia lá, né? Andando, fazendo curva. Então fui pegando o jeito. Aliás, para você pensar bem, Emerson. Ayrton Senna. Tudo tem escola Fusca, né? É. Todo mundo. Não sei se o Senna teve, mas o Emerson, acho que sim. Não, o Fusca. O Senna também? O Senna teve também. Isso ele me disse já na época. Ah, não sabia não. Quando ele era bem jovem ainda. Não estava na Fórmula 1 ainda. Sim. Ele me disse, olha, eu andei muito de Fusca. É bem provável, porque ele é de 60. Claro. Até 80. O Fusca era... Então veio aí essa habilidade minha, na Serra do Circuito da Gávea. Aí um dia, um sócio de uma oficina autorizada, Vemag, ia correr, me convidou para fazer uma prova com ele no Rio. Daqui a ver, aí eu fiz. Mauro Samota. Chegamos lá em décimo, nono. Foi bem. Aí em diante, João, veio direto, né? É. Fusca, Opala... O Dom estava lá, precisava treinar. Pois é, Opala, Maverick. Foi aí, foi aí. Eu corri 24 anos lá. De carreira. E eu era o chamado paraprofissional, né? Não ganhava, mas também não gastava. É, que já é uma vantagem. É uma vantagem. Não gastar é maravilhoso. Então, passei muito tempo correndo. A Fiat fez um empenho em competições em 68. Não. 78, né? Em 78, de fomentar concessionários a correrem com os Fiat. Então, me coube um Fiat. Essa corrida foi a primeira de Fiat no Brasil. E não era de Fiat. Era turismo até 1300. Poderia correr a Volkswagen. Sim. Mas não tinha nenhum. Então, foi só a Fiat. Não. E essa corrida eu ganhei. Mas, mas, peraí, antes disso, você já correu 25 horas de interlargo. Você correu... Ah, lógico. É, eu quero saber. Dessa época, a áurea aí. Áurea. Que você dava tempo no... Foi década de 70, né? Isso, exatamente. Na década de 70, você me contou que em 73, ou 74? 73. Corria 25 horas. Com Opala. Com Jean Balder. Opala. Você, Jean Balder e... José Carlos Ramos. É. Que, aliás, deve estar no vento aí. Hein, Zé? Que é um amigão até hoje. Eu quero saber da história do câmbio. É. Do câmbio... O câmbio foi de Maverick, né? Maverick. É, é. Pois é, ficamos... Bom, esse câmbio do Opala, eu fiz um na fábrica de engrenagem, Sal, no Rio de Janeiro. Com marchas mais próximas, em relação, né? Só que chegou uma hora na corrida que voou tudo. Quebrou tudo, né? Quebrou tudo. E o carro só andou até o fim, por quê? Porque nesse tipo de carro, a última marcha é a marcha direta. Ela sai do motor, passa pelo câmbio e vai para o cardã. Ou seja, não tem engrenagem intermediária. Então, então, o carro estava em quarta, foi até o fim em quarta. E chegamos em quarta ainda, hein? Você falou. Em quarta. E teve uma outra que a terceira começou a arranhar no começo? Isso foi no Maverick. Então, eu tomei a decisão de não usar mais o câmbio. Deixar ele quieto. Só punha em ponto morto quando chegava no boxe. O Mouco fez o mesmo, o Paulão fez o mesmo, só em quarta. Então, você correu com o Paulo Gomes e José Carlos Patti. O trio, pô. Que honra, hein? Que honra, né? Mas isso aí você já era piloto Ford. Eu já era Ford. Foram anos muito bons. O greco mantinha a equipe no estado de ânimo, com os mecânicos. O negócio foi incrível. Comia todo mundo junto, no mesmo lugar, nas viagens. Sabe? Era assim, família, pô. Família. Uma delícia. Aí você já recebia para correr? Eu nunca recebi. Nunca recebeu para correr? Eu falei, eu sou paraprofissional. Eu pensei que foi durante um tempo. Isso não teve nenhum momento que... Nunca. Nunca auferi com corrida. Isso é paixão, né? É. Mas olha, não reclamo não, hein? Não, lógico que não. Me diverti muito. Maravilhoso. Tinha muitas vitórias. Porque não tem a pressão. O dinheiro te traz uma pressão, às vezes. Que não é isso que você quer. Por exemplo, eu corri com o Maverick também. O Divisão 3 da Ford. A foto está aí. E a hora que eu te passei a foto. Ah, está aqui no meu e-mail. Está aí, está aí. Eu vi. Você viu? Você tem esse lado. Uma foto que está meio séfia, né? É. Eu vi. Aquele carro era um negócio maluco, né? Tinha um câmbio de quatro marchas, de Corvette. Tá? Nossa. O carro atingia em primeira 100 por hora. É verdade. Até hoje o Corvette é assim. Eu andei no Z06 de 2006 ou 2007. A primeira vai a 90. Longa, pois é. Segunda, 160. É isso aí. Terceira, 200. Quarta, 240. Era um carro maravilhoso, pô. Forte, né? Forte. Forte. Motor com cabeçote de alumínio. Wesley. Um. 450 cavalos. Nossa, que demônio, hein? Demônio. Para a época ainda. Para a época. Nossa. Você correu de Stock Car? Chegou a correr de Stock Car? Nunca. Não. É porque o Stock Car também já era uma coisa mais profissional, né? Uma coisa que pouca gente sabe. O Stock Car nasceu no Rio de Janeiro, sabia? Não, não sabia, não. Em 72. 15 pilotos, resolveram criar o Stock Car no Rio de Janeiro, comparam o da GM, o cupê especial, simples, pelado, com 6 cilindros. Então, criaram uma categoria. Ali, ali, aquilo foi a semente do Stock Car em 79, 7 anos depois. Incrível, né? Caramba. É porque o cupê, o primeiro é de 72, né? É, mas é. Cupê. Já sentiram que era mais equilibrado? E um dos que aderiu logo a isso foi o tal do José Carlos, que nunca tinha corrido na vida. E aí falou, vamos nessa aí. Então, eu realmente passei tudo pra ele, né? Expliquei como fazer, como não fazer e tal. Sim. E ele aprendeu muito bem. Aprendeu muito bem, José Carlos. Teve uma prova em São Paulo, a SPI 200, com a Paula. Classificação foi na chuva. Ele foi terceiro na chuva com a Paula. Quer dizer, um cara novato, novo, mas ele aprendeu bem. Muito bem. E você correu até quando, Bob? Até 86, a última prova. O que foi a última prova? Foi um Passat. Marcas e pilotos? Eu e o meu chefe. Não, Marcas. Não, Marcas. Sim, Marcas e Pilotos. Eu e o meu chefe, Ronaldo Berg, para comemorar, como a gente fazia sempre, o campeonato de construtores. Então, corremos. Era muito legal essa época, hein? Marcas e Pilotos dos anos 80. Eram pegas, trocando tinta, né? A coisa meio selvagem. Teve largada lá. Que teve Fiat. Não, desculpe. Isso é outra coisa. Teve largada de mais de 40 carros. Absurdo, pô. Eu lembro porque a minha primeira ideia de automobilismo é o Marcas e Pilotos de 87, 88. O grid ia lá na curva da... Impressionante. E não tinha ainda também o S. 87, 88, acho que não tinha o S ainda. Não tinha o S ainda. O S é em 91, né? Não, o S é em 89, né? 90. O desenho do Senna? Não, não. O desenho do Senna é 89 ou 90? O primeiro Interlagos com S do Senna? 89, né? 89, né? O S do Senna. Eu acho que uma das últimas... A primeira vez que eu fui em Interlagos foi com o circuito antigo e a segunda já era com o novo. O antigo era maravilhoso, hein? Mas eu não tinha essa noção porque eu tinha 6 anos. Que pista. Tudo pista. Que pista. Que pista maravilhosa. Eu me lembro deles não fazerem aquela curva, né? Ia embora e sumia. Daqui a pouco voltava aquela lá. Parecia um enxame de abelha vendo. Inclusive, essa primeira bebida que eu assisti, que eu contei, nós chegamos na pista, era 7h15, né? Já tinha largado a corrida. De noite já. Então, aqueles faróis, eu não entendia nada. Era farol pra cá, farol pra lá.